façam tudo o que você tem que fazer, como o professor André abriu, com uma energia maravilhosa, com paixão, com verdade, fazendo boas conexões, porque você não sabe o próximo passo, mas se você planta boas sementes, você vai colher boas coisas. Então, em 2007 eu chego na Microsoft, feliz da vida, me sentindo no auge da minha carreira para um profissional de tecnologia, esse aí é a foto lá na série. Oi, manda. Só uma pergunta pequenininha para você agora. Você falou que a gente está naquele auge da felicidade, daquela alegria que você foi trocando numa carreira ascendente, que você trocou um momento ótimo, um momento maravilhoso. Mas você sente também, mesmo que você esteja numa energia negativa, essa é a postura que continua, fazendo com amor, fazendo com dedicação, estudando melhor, que aí você encontra essa saída com facilidade também? Tem que ser, André. Na verdade, tem que ser. A gente tem que... É, 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 boa. Está vibrando. E é legal isso. Olha como é que a coisa é muito de a gente, né, nós, seres humanos. Primeiro, uma frase que eu gosto muito da Magali Cunha, que ela diz que nós, seres humanos, temos a vocação para o coletivo. Então, a gente precisa disso aqui. Pessoas para nos conectar. Nós não somos bichos isolados, né? E aí, assim, eu venho para uma live hoje, às 11 horas. Eu conectei com o André ontem, né, através da conexão com a Samiris aí. Obrigado, Samiris. Aliás, deixa eu agradecer aqui a minha colega Raquel ali, que está ajudando todos aí, né, que não podem porventura nos escutar, mas que estão possibilitando aí utilizar a linguagem de sinais aí, Libras. Obrigado, Raquel, pela parceria. E aí, André, eu venho para cá, quer dizer, a gente se falou rapidamente ontem à noite, falamos hoje de manhã um pouco. E, assim, quando o André começa a abrir com essa energia boa total, pô, me reenergiza mais ainda também. Se o professor André achar que falasse baixinho, vou chamar aqui agora o Blau. É outra vibe, né? Então, André, te respondendo, exatamente isso. A gente precisa... A gente precisa estar movendo as nossas ações baseado pela paixão, pelo propósito, pela vontade de fazer, né? E não por mágoa ou insatisfação, né? Saco cheio, não é isso. Então, a minha carreira sempre foi moldada nesse sentido. E aío... E aío...